Tô aqui dentro do carro, a mulher nem viu Teve uma discussão tão grande agora com o marido aqui fora Aí que ela saiu do carro assim, bem posuda Ele botou os dedos na mão, na cara do homem assim, ó Bateu a porta do carro dele Vabei que eu vi a hora de abrir e foi a outra porta É, meu amor Vocês não brincam com mulher não Que mulher é caso sério Digo que você trair uma mulher, só presta assim Só presta assim Pra homem safado que bota gaia Só presta desse jeito É por isso que eu digo, desconfia Tem coisa na vida que vocês tem que desconfiar Homem que não dá o telefone à mulher Desconfie que ele tá ali traindo, tá? Davi, não bota coisa na cabeça da minha mulher não Bota, bota mesmo, tá traindo, é traição Não tem pra onde, viu? Já começa desse jeito o dia Se liga, que mulher que vocês estão fazendo com esse macho Que não lhe dá valor Dá raiva tão grande no mundo O que eu mais tenho é amiga que parece que é doida Parece que é burra Eu dou tanto conselho no mundo Mulher não tem fé demais Mas não é, gente Não é, entendeu? Passei o final de semana com uma amiga minha Que eu vi que o marido dela Nem o WhatsApp A mulher pode ver o WhatsApp dele Porque se pegar no telefone Ele é capaz de dar uma escolhambação tão grande nela Porque ela pegou no telefone Não, meu amor, aí tem coisa Outra coisa Mandem sempre o marido de vocês Deixar o visto por último Porque vocês vão ver Se eu ver um namorado meu Três e meia da manhã Quatro horas da manhã Online Ele tá conversando com alguém Por isso que eu digo Minha amiga disse Não, Davi É porque meu marido trabalha com venda Que venda da mulher está essa? Três horas da manhã Quem já viu? Tá vendendo o quê? Não tem condições não Um negócio desse não Entendeu? Se liguem Se liguem Porque eu vou dizer O mundo vai se acabar na gaia Já levei tanta gaia nesse mundo Que eu sou a pessoa mais experiente De gaia do chifre Sou eu Então aqui é esquentando Um calor da molesta Da bexiga Lixa Que o juiz já tá fevendo aqui Uma hora dessa Observar as coisas, sabe? Aí quando eu morava aqui em Maceió Aí eu tinha uma amiga, sabe? Que ela tem uma loja A loja dela é uma loja feminina Aí o marido dela Vai e não vai Sempre passava Trabalhava na loja Sabe o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro da loja Da semana todinha Final de semana Dava na mão dele Aí ele vinha que nem um lobo Pegava o dinheiro dela todinha Agora se você visse as unhas dela Ela fazia vergonha O cacanhar dela Preto e rachado Porque ela não tinha tempo De ir pro salão O cabelo dela Ela era amarelo Mas tava era laranja Porque ela não tinha condições De matizar Agora diga por quê? Porque ela dava dinheiro O macho Mulher, para de trabalhar Pra tá dando dinheiro a homem Que não vale a pena não Aí ela trabalhava a semana Todinha na loja Pegava o lucro da loja Pegava e dava pro macho Ô mulher, dinheiro na mão de homem Pra cima de moar Dinheiro tem que ser na mão de mulher Não é de homem não O Jacordei foi revoltado Dane-se Pra cada mulher de falar Não sei se vocês já ouviram Esse louvor Mas escutem Não é sério Escutem, ó Desabafando Não te desesperes Tenha calma